São Paulo, a cidade que cresce mais rapidamente no mundo A senhora, por acaso, sabe quem foi Henning Boyleson? Não sei, não A senhora sabe, por acaso, quem foi Henning Boyleson? Não Nunca ouviu falar? Não Botaram o nome nessa rua, mas eu não sei porquê Parece que engenheiro, né? Alguma coisa assim Mas eles, quando puseram esse nome, eles não espalharam o folheto, falaram que não conhecemos Eu sei que o nome é alemão, agora quem foi eu não sei Eu sei que ele é alemão Não conhece? Nunca ouviu falar? Nem, nunca ouvi falar Muito obrigado Sim, ele é um administrador, ele foi um administrador dessa região Dessa região? Dessa região E o que mais a senhora sabe dele? Só isso, pelo fato de ter na plaquinha até mesmo A gente lê Decreto nº 10.437, de 3 de abril de 1973 Item 2.0 Rua Henning Boyleson A rua conhecida atualmente por Rua C Da placa deverão constar com os seguintes dizeres Administrador de Empresas 1916-1971 From American Council, São Paulo To Secretary of State, Washington, D.C. Confidential Henning Boyleson, who was machine gunned to death this morning on street near his residence Was well known to consulate He was a naturalized Brazilian of Danish origin A principal official of Ultra Group President of Ultra Gas Headed by Perry Eagle Understood he worked closely with Ladder and São Paulo An activity leading to 1964 revolution He had very close relations with local military commanders And told Undersand Several times At first, over two years ago That he was collaborating with the military In anti-terrorist campaign Especially in Operação Bandirantes Ambassador, who wrote that? I did Agora vocês vão saber aqui quem é o nosso dinamarquês Ele é um brasileiro naturalizado que está no Brasil há quantos anos foi? Ah, estou 30 anos Há 30 anos no Brasil É um grande industrial brasileiro O Boyleson é o chefe do grupo Ultra Gas, né? Ultra Gas Dados pessoais e currículum vitem Nome Henning Albert Boyleson Data de nascimento 14 de fevereiro de 1916 Copenhagen, Dinamarca Here I have a census telling us something about Henning Boyleson's family I can see that his father, Albert Johann Boyleson, was born in 1884 And that he was employed in building construction as an ordinary painter They were living at C.T. Barfuswai at Fredericksberg The building was originally built for people which don't have apartments The apartments were very small So the life in the apartment With the father and mother and the many children has been very narrow As dificuldades de infância seriam, segundo ele Responsáveis pela sua vontade férrea de vencer Competindo livremente According to the teachers or according to the school He was a bit superficial He was, well, he was not doing his schoolwork He was a bit lazy And he was forgetful Enquanto lutou boxe Cuidava da saúde como se fosse um profissional No futebol Conseguiu ser um ponto esquerda razoável Pelo menos para os padrões da Dinamarca Foi quase sempre o primeiro aluno da classe Most of his grades are below average Including his grades in English, German, Math Some of his grades are above average And I met him and said More I met someone who took more than a jacket than me So I have given it away So it was Henning 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 And she brought myself She brought my kid de 22 anos com 500 mil réis em cada bolso. Uma volta de ônibus para conhecer a cidade tão famosa na Europa. Nessa volta roubaram um dos 500 mil réis de um dos seus bolsos. Desistiu do Rio, veio para São Paulo. Documentos, por favor. Você, o que tem nessa bolsa em trás? E houve não apenas um acordo completo dentro da nossa organização, como dentro do MRT, porque os companheiros de lá também nos disseram que era unânime dentro da organização, que ele era uma pessoa que podia e que devia ser justiçada em represália, que estava na hora deles começarem a pagar também. Não apenas o soldadinho que chegava na hora do combate com a gente, um cara lá, um PMzinho daquele, chegava no combate, levava três tiros e morria. Enquanto os grandões, os figurões, continuavam frequentando salões, continuavam aparecendo nas colunas sociais e matando nossos companheiros daquela forma como estavam matando. Os paulistanos gostam de ir à noite e dançar um samba no seu clube entre amigos. Ele gostava do Brasil, ele gostava do Brasil miscigenado, ele gostava um pouco dessa desordem brasileira. Isso era da alma dele, ele gostava disso. portanto, é o primeiro paradoxo do Bailson. Ele não foi dinamarquês propriamente. Então, ele se adaptou muito bem ao espírito brasileiro. simpatia dele é extraordinária. Na verdade, ele parecia um brasileiro, um brasileiro. Ele era um brasileiro. a aparência dele era uma pessoa forte decidida e todo mundo sabia que ele tinha sido ex-lutador de boxe, uma coisa assim. Então, ele se apresentava como um marxão, assim, sério. Henning Albert Bailson foi um bom E o boli será uma figura boa, agradável, simpática, falante, extrovertido, gostoso. Ele era um cara muito bacana e pensava com a gente, então quando pensava com a gente sempre tem uma certa afinidade. Ele era um cara que chamava de carisma. Quando ele entrou em um local, para usar um cliché, ficava como um local. Quando ele forstoumlede as conversas, loutou ele. Ele era um cara muito forte, naturalidade e um cara que chamava de carisma. E o boli será um cara que está na minha memória. Ele é um idealista. Ele é um homem pobre e um homem íntegro. Ele era um homem, e um homem que eu acho que ele não se tornou umido, mas um respeitado. Cargos e funções ocupadas. 1942-1950, chefe de contabilidade Firestone do Brasil. 1951-1952, diretor, administração e vendas, fábrica Dantop. 1952 até o presente, companhia Ultragás. No grupo Ultra, ele entrou na área de contabilidade e área econômica e terminou como presidente da empresa. Ele era um homem muito prominente, com esse grupo Ultra, que era bem conhecido, claro. Para Henning, porém, mais importante foi a conquistar a fraternal amizade de Peri Eagle, com quem se sentia tão identificado quanto o próprio irmão de sangue. Disse textualmente, se ele me mandar pular do abismo, eu pulo. Quando a gente discutiu sobre o Peri Eagle, a ideia era, não se sabia se era ele ou não. O que se sabia, o que a gente tinha informação, é que o grupo Ultra estava financiando ao banco. Petal da população brasileira usa gás de perfeito. Petal. Você tem cerca de 50 milhões de pessoas que são atendidas em suas casas com gás de perfeito de petróleo. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. E a Ultragás, a empresa Líder, é uma leiteira pioneira. A companhia ia indo muito bem. E em 65, só na cidade de São Paulo, se entregava 32 mil botijões de gás por dia. Ó, isso em 65. Imagina o que que era um negócio desse. O grupo Ultra dirige e controla cerca de 20 empresas. Opera no gás, opera no eletrodoméstico, opera na petroquímica. Qual é a doméstica? Ultralar. Ultralar e o eletrodoméstico. Vocês vêm aí com aquele que é o presidente da Ultragás, o meu amigo Barnes. O Barnes é o que tem a responsabilidade dentro do grupo Ultra de presidir a Ultragás. A primeira de todas pista que nós tivemos sobre o Barnes, não foi sobre o Barnes. Foi sobre a companhia Ultragás. Por quê? Nós começamos a perceber, nesses relatórios de companheiros que chegavam à prisão, e também nos relatórios dos companheiros que às vezes escapavam de um cerco, que naquele cerco sistematicamente tinha caminhões da Ultragás que estavam estacionados perto. Então nós começamos a dizer, ué, esses caminhões é capaz de estarem participando do esquema. Ele fazia propaganda da miscigenação e até não só fazia propaganda, como inclusive ele ostentava. Ele, várias vezes vi, ele por exemplo gostava de mulatas, mas não era uma coisa escondida, era uma coisa efetivamente quase que oficial. Há uma coisa de diferentes coisas, e eu também percebi, que Henning tinha 2 estandes. Henning tinha uma kona, que era em seu idade, Henning tinha 1º de 50 anos, 52-53. E com ele também tinha um bairro. Mas Henning tinha um estandamento e estabilizado em um estandamento com uma escola. Eu não lembro, mas ele ainda tinha um bairro com ele. E ele teve esse 2º Porto. Eu gosto de falar Porto, porque ele não tira a graça e ao mesmo tempo não tira a oficialidade do 1º Porto, que ele nunca se separou. Mas ele conheceu uma mulher que teve mais um filho dele. O futebol é o jogo predileto dos paulistas. Um estádio magnífico, como este de Pacaembu, pode comportar 80 mil torcedores entusiastas nos grandes vias de campeonato. Quando ele começava a perder o jogo, ele já descia aquela porra lá. Ele pegava, chegava naquela divisória, tinha aquelas grades de ferro assim. Pulava por cima daquela bosta lá e já descia pra dentro da geral. Não sei se tu chegava e brigava com todo mundo. Ah meu amigo, você podia, onde morava muito já tinha aquele rolo formado. E se o pomer continuasse perdendo, você já podia ir embora pra Barra Funda que você ia encontrar ele lá. Você sabe o que eu digo da Barra Funda, da delegacia de Barra Funda. Porque ele é preso em briga no estádio lá no Pacaembu. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. João Goulart era uma ameaça porque era leniente. Esse era assim o âmbito, o espírito dentro das empresas. Achavam que o João ia implantar aqui a república sindicalista, que se chamava na época. O João não tinha condição de implantar república sindicalista nenhuma, ele mal se aguentava lá. Mas a percepção era essa, eles achavam que havia um risco iminente do Brasil para o comunismo. Como estava o mundo, eu costumo dizer disso, ele estava em dois hemisférios ideológicos. Você tinha que escolher um dos dois, não tinha meio termo não. Ou você era do um ou era do outro. E isso tem a reflexão sobre o país. Também tem que olhar para um homem chamado Fidel Castro, que foi levado no Cuba. E no Brasil, nos primeiros 60 anos, havia muito turmói, turmói político, turmói urbano. E havia muita preocupação de que esse tipo de turmói possa se espalhar e se tornasse um tipo de coisa infecciosa. Formar um grupo de empresários para poder, então, estruturar uma reação à implantação da República Socialista do Sr. Jango Goulart. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? Aonde nos levará a omissão das chamadas elites? O tempo é pouco. O Brasil não pode esperar mais. Então, dentro das empresas, pensava-se assim. O empresário pensava assim. Porque, efetivamente, ele temia a catástrofe. Ou seja, um governo comunista, ou que outro nome queira se dar. Começou-se. Aí, o contato, o meu intermédio, do Sevil com o militar. Então, tinha jornalistas, tinha empresários, que estavam mais ou menos na causa. E vários grupos desses se reuniam umas vezes para trocar ideias. Eu participei aqui em São Paulo. Essa percepção de que a ditadura militar não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar. Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil, militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco dos seus negócios nisso. Então, eles resolveram agir. E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. Ele deu a definição para ele o que seria um comunista. Quando o jovem, quer aparecer. Quando o adulto, ideal. Quando o mais velho, burro. Ele era uma pessoa simplesmente inserida dentro desse pensamento. E que genuinamente acreditava, que era uma catastrofe que se avizinhava. E que, portanto, pegarem armas, ou se defender, ou enfim, fosse lá como fosse, era uma coisa perfeitamente legítima. Quando houve a precipitação, não houve tempo de sair do meu escritório. Então, todos chegam no meu escritório, inclusive Boyce. E a maioria de nós, muito armado, muito armado. Boyce, por exemplo, tinha naquela ocasião, me lembro disso claramente. Uma metalhadora, que era uma arma muito moderna para a época. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Reestabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. A outra gás está ligada a Petrobras não é apenas pelos gasodutos. Ela está ligada a Petrobras praticamente em todo o seu programa. Ela consome o gás produzido na Petrobras. Ela está ligadíssima a Petrobras em toda a petroquímica. Ela é sócia da Petrobras na Petroquímica União, sócia da Petrobras na Oxiteno. E ela vai consumir o uréia produzida pela Petrobras na Bahia. É, porque a Petrobras tinha um monopólio. Ela, a Ultragás comprava o gás lá fora, transportava ele para o Brasil, vendia à vista para a Petrobras. A Petrobras pegava, internava esse gás, a Ultragás ia lá e comprava ele de volta pagando ele a 30 dias. No dia seguinte, esse gás já estava em São Paulo e vendido à vista. Então isso, quer dizer, você tinha um capital de giro negativo, financiado por um banco excepcional que era a Petrobras. A Petrobras faz o Brasil entrar definitivamente na era da petroquímica. Com isso, progredirão a indústria de plásticos, a téstil, a de tintas e, principalmente, a de inseticidas e adubos, diminuindo os custos atuais dos produtos em 50%. Ele, pessoalmente, frequentava a Operação Bandeirante. Ia ver os presos e assistia a sessões de tortura. Mas a carreira ali no Grupo Ultra foi meteórica até chegar à presidência do grupo. E ele colocou isso muito a serviço de coisas boas. Foi diretor da FIES, foi diretor da Associação Comercial. Uma pessoa alegre, uma pessoa com muita vontade de fazer coisas boas para a empresa, para os funcionários. Olha, quando você fazia uma campanha ou qualquer coisa que se valha, que ele se engajava, ele conseguia associação de empresários e de coisas, que era de se tirar o chapéu, o próprio Centro de Integração Empresa e Escola. O Boris criou aquele CIE, que até hoje ainda existe. O título de O Homem de Relações Públicas de 1964 foi conferido ontem à noite ao Sr. Henning Albert Boyleson. Henning Boyleson disse assim. Mas eu não queria fazer isso. Eu não queria eles me apresentarem como economista do ano. E eu falei, por quê? Então ele disse, você sempre deve estar atrás. Você nunca deve estar atrás. Você deve estar atrás. É um jeito de fazer isso. Eu não queria dizer o homem. O homem tinha feito um homem. O homem tinha feito um carriere. Ele não tinha feito nada. Ele tinha um background como um boas. Ele teve muito mais rápido para o topo. Ele foi o mais mais difícil do nosso trabalho. O homem do Brasil. E Libertadores do ano. O homem do Estados, com a fim do país. Eu apoi-não. Mone, tem que o Henrique Boilesen para o redor da Dannebros orden. Ele ficou também um grande de Frederica Nini por isso, ele fez como um com o reação e com o com o reação de Verdesbanken e assim. E... 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 Se, por exemplo, o estado da dança ou a família da royal tinha sido criticado por conversar com um cara que estava envolvido em tortura, seria um embarrasamento que algo deveria ser feito. Mas nada surgiu, não havia nada de notícias, não havia nada de notícias na época. Ninguém se importava de saber sobre o que Borlesen estava fazendo em seu tempo em Brasília. Desde 1964, foi se configurando um grupo mais radical que julgava que a missão da chamada revolução era fazer uma grande operação limpeza no Brasil, ou seja, eliminar comunistas, subversivos, etc. Obre hoje e sempre, minha pátria continente, eu te amo demais. Tô seguindo em frente, tão feliz e tão contente, nessa ilha de paz. Ninguém segura essa nação, ame ou deixe meu país alviçareiro, eis o milagre da divina criação, majestosa inspiração, porque Deus é brasileiro. Pra frente, meu Brasil, pra frente, eu te amo e com você sou mais feliz. Pra sempre, meu Brasil, pra sempre, não me canso de exaltar o meu país. Primeiro vieram aquelas manifestações de rua, né? Aquelas grandes passeatas, e aquela turbulência toda elevou o ato institucional número 5. Em 68, o regime recebeu uma dose cavalar de poder, com a edição do ato institucional número 5, dia 13 de dezembro de 68. E aí, os direitos dos cidadãos foram anulados. E é assim que, sua excelência, o senhor presidente da república, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a revolução de março de 1964. O ato era um ato fascista, né, o AI-5. E foi uma imposição do Costa e Silva sobre o Castelo Branco. Foi o golpe no golpe, como eles dizem. E foi na sombra do AI-5 que se fez toda essa repressão. E, provavelmente, o AI-5 foi feito por causa disso, pra poder dar a mão livre, pra poder atuar mais energicamente. Foi uma tragédia que durou muito tempo e atrapalhou o Brasil. Pra frente, meu Brasil, pra frente. Eu te amo e com você sou mais feliz. Pra sempre, meu Brasil, pra sempre. Não me canso de exaltar o meu país. Então, a partir daí, é que começa mesmo que esse pessoal tolho, que estava numa certa resistência ostensiva, né, e de certo modo passiva, né, porque era uma resistência de passeatas, discursos, comícios. Então, com o AI-5, eles praticamente vão pra clandestinidade. Vão pra clandestinidade e inauguram a luta armada. Se existisse democracia, se existissem outras formas do povo alcançar o poder, nós não escolheríamos uma forma violenta apenas porque sejamos violentos por natureza, entende? Não é essa a situação. Nós adotamos aquela forma que é a única possível, dentro da situação histórica que vive o Brasil. Não existe outra possibilidade do povo chegar ao poder, a não ser pelas formas armadas. Pouco depois do AI-5, em 68, né, nós, em abril de 69, afinal, fizemos uma conferência e política e nos constituímos realmente como uma organização de luta armada. Nós passamos a compartilhar formalmente aquela ideia muito específica da época, de construir uma ofensiva revolucionária contra a ditadura. Assalto! Pelo amor, quieto! Todo mundo do banheiro! O aumento do número de assaltos a bancos e as atividades da assim chamada guerrilha urbana, a estrutura da segurança pública estadual não tinha conta, não dava conta de combater. O presidente da República, Marechal Costa e Silva, acompanhado de autoridades civis e militares, chega a Rosário, no Rio Grande do Sul, a fim de assistir, naquele estado, às grandes manobras militares realizadas pelo Terceiro Exército. Os soldados revelaram alto nível de adestramento no emprego de armas ultramodernas e os oficiais, sua capacidade técnica para enfrentar qualquer tipo de guerra moderna, inclusive guerrilhas. Porque era uma guerra que nós não estávamos muito preparados. O Exército não está muito preparado para uma guerra de inimigo interno. Ela não está preparada para isso. Eu diria que as organizações armadas no Brasil, elas se beneficiaram muito em toda uma primeira fase da relativa desorganização da Polícia Política Brasileira. A Polícia Política Brasileira era uma polícia política, assim como as esquerdas brasileiras, acostumada a uma luta política aberta sob as referências democráticas e já estava nesse diapasão já há uns 20 anos quando houve o golpe de 64. De sorte que ela estava particularmente despreparada para identificar e desbaratar organizações de vanguarda clandestinas que atuavam numa dimensão guerrilheira. O Brasil pode estar certo de que as forças armadas estão capacitadas a assegurar sua proteção contra os inimigos e salvaguardar a democracia, a liberdade e a justiça. Por causa do assassinato do Chandler, os americanos acharam conveniente dali para frente fazer um outro tipo de enquadramento para a situação no Brasil. E aí eu tenho a impressão que foi assim que iniciou-se a UBAN. Não sei porquê, elementos da esquerda acharam que ele seria um espião americano e resolveram então fazer o presunto do moço. A execução bárbara do capitão americano Charles Chandler na presença da esposa e do filho de 9 anos também teve um impacto imensamente negativo sobre as forças armadas. As forças armadas, na minha opinião principalmente, o exército, sentiam que estavam na defensiva contra as ações dos terroristas cada vez mais violentas. Aqueles primeiros assaltos a banco, aquele primeiro sequestro, foram coisas assim que nós nunca pensávamos que ia ter que enfrentar. Imagine o exército tem que enfrentar um troço disso. A nossa organização vai ser responsável por várias ações, inclusive a nossa organização participou do sequestro do embaixador norte-americano juntamente com a ANN. O sequestro do embaixador americano criou a impressão, tanto na extrema direita como em nós mesmos, de que nós estávamos mais fortes do que realmente estávamos. Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. O inimigo está no interior do próprio país e é a ameaça comunista na figura dos próprios nacionais e então toda uma nova estratégia militar deve ser traçada para combatê-lo. Então o exército, através do alto comando, resolveu formar um núcleo central da repressão. A UBAN foi criada por necessidade militar. Eles precisavam de um órgão que pudesse fazer a luta contra as forças de esquerda, entendeu? Mas no meio civil. Eu fui um dos fundadores, né? A UBAN começou na Manoel Nóbrega, na divisão de exército, antiga divisão de infantaria, e lá é que concentrava a atividade. Iniciou-se o combate, o terrorismo foi lá. Quem era o chefe da Operação Bandeirantes era aquele major, que hoje é o general Brilhante Ustra. O responsável pela segurança interna da área em São Paulo era o general José Cannaval Pereira, que resolveu então unificar os esforços das Forças Armadas, da Polícia Federal e das Polícias Civil e Militar de São Paulo, centralizando as ações de combate ao terrorismo sob um comando único e sob a responsabilidade do Exército. Com essa finalidade, em 27 de junho de 1969, com a aprovação e o apoio material do governador Abreu Sodré, governador do Estado de São Paulo, foi criada a Operação Bandeirante, também conhecida como Obam. O governo Abreu Sodré transformou uma delegacia de polícia, que já existia, na Rua Tutóia, num centro de tortura, de interrogatório, de captura, de luta contra os militantes, contrários à ditadura militar. Desencadeou-se então em São Paulo a Operação Bandeirante, que foi com certeza a mais radical, a mais cruel operação da repressão durante o regime militar brasileiro. São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo era também o centro da resistência. Você imagina o que é o pânico do sistema financeiro em São Paulo, percebendo que de uma hora para a outra aumenta muito o número de assaltos a banco. De modo que não é por acaso que foi nessa cidade que surgiu a Urbano. Onde é que houve problema militar? Onde é que houve problema das greves violentas? Onde é que houve a mudança da igreja? Tudo no mesmo lugar. Então esse era um lugar sério, evidentemente, para se fazer o esforço principal. Foi o mais criminoso e sanguinário aparato da repressão. Era um órgão que combinava gente do exército e da polícia de São Paulo, Ernesto. Eles podiam prender, torturar e matar quem eles quisessem. O exército entendia que precisava descobrir a origem dos atentados, a origem dos roubos a banco, a estrutura da organização militante armada, e entendeu que os melhores policiais disponíveis seriam aqueles da delegacia de roubos. Então houve uma seleção de policiais civis e alguns policiais militares para compor a operação bandeirante. Havia na polícia civil um grupo de policiais chefiados pelo delegado Fleury que estava eliminando marginais ou não marginais. O único que entrou nesse pedaço, entrou para fazer parte da Urbano, DOB e tudo, foi o colega Sergio Paranhos Fleury. É que ele se envolvou com alguns dos militares e policiais militares, que você sabe que era envolvido, tanto em mortes e escadronas e em tortura. E, por exemplo, o frio Sergio Fleury, que ele conhecia bastante. Não é pelo fato dele eventualmente, tá certo, ter uma amizade com o Fleury que iria dizer é que ele estava participando do que o Fleury fazia. Tira a roupa. Tira a roupa, terrorista filho de uma puta! Já nessa ocasião, o delegado Fleury tinha um pé claro na área da repressão política. A ideologia do esquadrão era a eliminação sumária de marginais. Porque ele transplantou isto para a operação bandeirante. Terrorista de perda! Para a porra! Tô perdendo a paciência, hein! Ele era um monstro, né? E ele, drogado sempre, ele era uma pessoa, assim, de uma... Você sentia, né? Aquela... Uma coisa ruim mesmo dele. Tinha prazer, né? Traidor da igreja. Traidor do Brasil. Habilidosamente, os militares cultivaram o que eu chamaria de um certo pânico na classe empresarial. Os empresários também entraram nesse esquema de pânico e saíram da legalidade. Porque, na verdade, a UBAN era uma coisa, uma organização mais ou menos clandestina. Se esse pessoal, ou seja, a Esquerda Armada, conseguir êxito no que está pretendendo, vocês, empresários, estão perdidos. Vocês estão fritos. Então, a obrigação de acabar com eles é nossa, militares, e a de vocês, empresários, também. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós temos a capacidade profissional de força militar, força terrestre. Agora, recursos não temos. A chefia do Exército, principalmente, segundo o Exército, chegou à conclusão que chegou o momento de apelar para o setor privado, principalmente o setor privado estrangeiro, para fazer esse setor ver que também teria um impacto, eventualmente, poderia ter um impacto sobre esse setor se as forças terroristas vencessem. Eu acho que foi uma coisa muito pequena, muito inteligente, e competente pessoas. Mas não foi realmente uma grande fraude ao governo brasileiro. A tese era hoje, somos novas, amanhã, poderão ser vocês. Então, nós precisamos de apoio a fim de poder realizar as nossas missões eficazmente. E esse apoio seria apoio financeiro, não é? O exército planejava operações, precisamos disso, 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 isso nós temos, disso nós não temos. Quem pode arrumar para a gente? O Vindigal pode arrumar para a gente, ele tem relação aí fora, e para ele ficar mais fácil, ele ligar com outros civis, do que você, o exército tem ligação com 10, 20, 30 civis. então 2 ou 3 civis de peso desse, de respeito, servia de pontes com os outros. Então, muita gente cooperava, não era ele, muita, ele servia de pontes, que ele dava o aval, de que não era dinheiro para botar no bolso, pô. Você está me dizendo que empresas privadas pagavam a polícia e os militares para torturar e matar? Eu não faço isso porque quero. Isso o quê? Isso, dar dinheiro ao Garcia. Dinheiro para quê? Para combate à subversão. Aqui, parece que toda quinta-feira tinha uma reunião, um almoço, né, e ele levava sempre a reboque o ministro Delfim Neto. E o próprio ministro da fazenda reuniu empresários em São Paulo para pedir dinheiro na luta contra a subversão. O Delfim respondia perguntas eventuais, o doutor Gastão passava o chapéu e disse, bom, agora vamos fazer as colaborações para a UBAN. Há muita gente influente e contribui. Eu não posso ficar de fora. Por quê? Porque eu perco o crédito, perco as concorrências. E passava a bandeja e nessa bandeja vão sendo depositados os cheques. Então os empresários sacaram os seus cheques e o primeiro deles passou o cheque para o Ibollos. Ele olhou e devolveu e disse, faça um no valor dobrado. A Operação Bandeirante tinha uma estrutura precária. Tinha tanto aí que tinha o chefe e dois subordinados, que era eu e o outro sargento, que coordenava tudo, coordenava as equipes, coordenava tudo, mandava as equipes para não sei para onde, mandava não sei para onde. Então, não tinha. Depois do destacamento, aquilo foi compartimentado. Tinha um setor de informações, tinha um setor de análise, tinha um setor... Aí a coisa começou a funcionar, percebeu? E provavelmente aí tinha verba já, porque já era um quartel que tinha verba destinada. Tomás, você está me dizendo que a sua companhia financiava esses animais? Eu disse, pode ser. Como é que você... Como é que é o quê, Ernesto? Você tem alguma ideia do que estava em jogo? Você acha mesmo nessa tua santa ingenuidade que empresas como a nossa iam deixar ir pelo ralo centenas de milhões de dólares de investimento assim, sem mexer um dedo? E o apoio para nós era importante, quer dizer, não só como informação, como estrutura, e era para nós uma participação que interessava, porque era o meio civil que estava se mobilizando, porque afinal de contas sozinhos você não ganha guerra nenhuma. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse é que foi o simbolo. Não é por causa do dinheiro em si, o dinheiro o governo tinha, porque foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Secret. The most enthusiastic supporters of the regime are the industrialists of Brazil, centered in Sao Paulo, the rapidly growing metropolis in the southeast. industry has benefited most from the government's economic policies and its leaders maintain close ties with the military establishment and the finance ministry. Existe até uma lista que chegou a ser divulgada com os maiores contribuintes em que aparecia, se não me engano, como número um justamente a Ultragás. Esta é uma lista de empresas que financiavam uma tortura e foi encontrada com o grupo que matou Boyle. Mostra-nos os papéis. Thomas não se interessa em pegar o papel. Ernesto pega para examinar. Diversas multinacionais como o Grupo Ultra, a Ford e a General Motors, entre outros, financiaram a Operação Bandeirante, projeto piloto da repressão que resultou na criação dos DOI-COD. It makes sense that a big American firms as well as Brazilian firms would want to try and contribute as much to establish a peace and to keep any type of revolution from occurring. Since he was so prominent in all these other aspects, getting money, for example, for Bandeirantes, that would excite the interest of our station chief on shore. So he would probably approach Boyle and try to get some information out of him. He could do that without being an agent, of course. American, I've never seen anything in the show. He would see with good eyes the movement because any different regime like Cuba here, American, it wasn't. So he was as a councilor. They always had... I myself had a lot of contact with CIA. I, personally, had contact with CIA. and I was an element of grating of CIA. National Security Agency. Dear Mr. Letevsky, this responds to your Freedom of Information Act request for any material on Henning Albert Boyleson, Funding of Operação Bandeirantes or BAN, U.S. Government Relations with Operação Bandeirantes and DOI-CODI. These documents remain classified top secret and secret. The documents are classified because their disclosure could reasonably be expected to cause exceptionally grave damage to the national security. And who wanted to collaborate and collaborate and the Boyle, for example, was one of the first that was first. And the element of ligation that was a ligation with the private was the Boyleson. Nos três anos e quatro meses que comandei o DOI, não recebi qualquer doação de Bollison ou de outros empresários. Não quer dizer que todo empresariado se envolveu, mas alguma parte dele, obviamente, esteve envolvido, ou direta ou indiretamente. No caso do Bollison, foi um envolvimento direto. O Bollison começou a adotar o método da máfia, de cobrança de contribuição financeira junto aos empresários, para reforçar o orçamento da repressão. Mas não contou com o apoio de dois empresários de São Paulo. Pelo menos dois se recusaram. Antônio Hermílio de Moraes e o José Mindlin. E ele me disse, olha, eu estou representando a Obam, que se está organizando para ajudar a salvar a sociedade dos perigos da agitação de esquerda. E então eu queria saber se o senhor estaria disposto a colaborar com recursos que a Obam necessita para se equipar tecnicamente. Então já juntamos duas informações. Um, a Ultragás está colaborando, botando caminhões para cercar nossos companheiros. Dois, a Ultragás está participando da caixinha. Então, aos poucos, está se formando um padrão. Que organização é essa? Do governo? Não, são grupos. Que grupos? Pessoas, voluntários, entende? Daquela turma da Fiesp, você pode quase todas incluí-las ali, entre os colaboradores. Na indústria automobilística também. Nas indústrias de material pesado também. E Borlinson era uma pessoa importante no esquema de financiamento. Mas não era a única. Tinham pessoas no mesmo nível de importância que ele. Banqueiros. E quando eu digo banqueiro, eu estou falando dono de banco. É inegável que a participação do Borlinson era municipal do que nacional. Enquanto o Amador Aguiar, sem que ninguém percebesse, sem que haja demérito nisso, ele tinha uma participação nacional e reservada, que deixava participar dos destinos da nação brasileira com muito maior intensidade do que o Borlinson. A Folha de São Paulo era um jornal que cedia suas caminhonetes para o trabalho da UBAN, para disfarçar os agentes da UBAN nas suas operações de busca e captura e investigação. A oração do presidente Médici acendeu novas e ardentes esperanças no espírito do povo brasileiro, sobretudo quando afirmou O homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. Nós podemos dizer em termos de democracia do Brasil, que só existe uma democracia no Brasil, que é a democracia da tortura. Tortura-se todos. Torturam-se desde os mais pobres aos mais ricos. Desde as crianças até as pessoas velhas. A única democracia que existe no Brasil é esta. Não é bem uma democracia, é mais o igualitarismo. É o igualitarismo da tortura. Eu acho isso um exagero dos maiores, como tantos outros exageros dessa turma da esquerda festiva. Hoje a noite vai haver uma sessão. Está a fim de ir? Bem, eu... Sessão? Sessão? Sessão do quê? Tem que, de vez em quando, a gente, alguns de nós, às vezes, participa. Participa do quê, porra? De interrogatórios. Hoje vai ter um. A Obam, de fato, era um lugar onde os presos eram vistos e eram torturados também à vista de alguns ricaços que pagaram para poder assistir a tortura dos inimigos. É preciso ver que, nesse momento, as Forças Armadas Brasileiras admitiram participar de uma atividade policial repressiva ilegal e que, em última instância, implicaria na tortura e mesmo no extermínio, no assassinato político. Por exemplo, se eles pegavam um elemento, aqui em Tramuros, pode ser que vocês não devam pôr isso aí. Eles faziam torturas, faziam o que eles queriam, né? Pegavam o que eles queriam. Agora é a sua vez. Vamos abrir o pico, padreco comunista? O Esquadrão de la Muerte me arrestou e me torturaram três dias consecutivos. O terceiro dia, eles barram a mão do capitão Benoni Albernaz. O Albernaz, ele se dava muito bem com o Boyle, né? Além disso, como ele frequentava a Obam, sempre que ia a Obam, passava na casa do Albernaz, iam juntos. Suas ordens devem inspirar-se na tradição de liderança do Exército Brasileiro. Energia com benevolência. Autoridade com exemplo. Persuasão com sentimento. Durante 30 dias, diariamente, fui torturado da mesma maneira. Levaram até o Castro, onde fui torturado severamente. Fui para o pau de arara. Também fui colocado no pau de arara. Um cacetete no ânus, cacetete com dentes. Pegaram uma tesoura e me seguravam pelos seios. Fechavam a tesoura sobre o seio, fechavam, apertavam e depois tiravam. Vai falar agora. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Até o surgimento da Obam, a tortura era praticada, mas de um modo muito assistemático. E, por outro lado, também, frequentemente de modo amador. Quer dizer, o tratamento brutal, mas sem sistema, sem inteligência, sem informação, sem método. Isso a Obam trouxe. Usavam métodos, assim, mais, como eles falavam, científicos, né? Tanto que a equipe tinha o enfermeiro. O doutor Cotinho era um encarregado de observar toda a tortura para impedir que os torturadores passassem o limite em que eu ficasse inconsciente. O importante para isso, não por humanidade, evidentemente, mas porque, para eles, era importante atingir apenas o limite da minha resistência. O Brasil não é mais o país somente do samba, do futebol, do Pelé, mas é também um grande campeão da tortura. O final de 1969 e o início de 70, quando a gente, nessa coordenação, nessa direção nacional da LN, recebe uma informação dos presos da Obam, de que tinha um estrangeiro, dava-se uma descrição de uma pessoa, e que estava participando das torturas, e que provavelmente seria do grupo Ultra. Hennig tinha vários profis, ele era um homem de samsas, que costumava de vários personagens. Ele poderia ser muito amizade, como eu o percebi. Mas eu também percebi que Hennig poderia ser extremamente agressivo. Alguma coisa na formação do Hennig Bollese, como pessoa, fez com que ele tivesse um lado escuro, extremamente cruel e sádico, e que ele, com todas as coisas, digamos, boas que aconteceram aparentemente com ele, ao se tornar uma pessoa tão integrada ao Brasil, esse lado escuro ele não conseguiu suprimir, ou não tentou suprimir. Era forte demais, talvez, para que ele controlasse. Na frente do record, há uma pequena nota de um incidente no escuro. Aparentemente, havia sido um conflito, ou um problema no escuro. Ele não foi envolvido, mas o que é que alguns filhos foram envolvendo problemas no escuro. e os professores viram para eles, e disseram que se comportassem, e colocassem-se contra a walla, como você fez naquele dia. E Hennig, Albert Bollese, aparentemente, teve o seu fome, que os outros filhos estavam sendo punidos por os professores. Bem, não realmente tomou parte disso, mas se levou um pouco atrás e assistiu. E aparentemente, foi seriçoso, o suficiente para que os professores conheciam isso. Ele é um exemplo vivo do quanto a criatura humana não se encaixa em nenhum parâmetro, para o bem ou para o mal. Os mistérios da natureza humana são complexos, mas é raro você ver um personagem onde os dois extremos convivem, dois extremos tão opostos, porque todo mundo tem o seu lado mais escuro. Isso é da natureza humana, mas uma dualidade a esse ponto, para mim, é, até hoje, misteriosa. Ele era o próprio personagem ficcional, porque ele concentrava em si toda a complexidade humana. Então, nenhum personagem de ficção é melhor do que um personagem que concentra tamanhos paradoxos. Brasil, Brasil, Brasil! Eu não conheci pessoalmente o Brawling, como é Boyle, Boyle, sim, mas tinha ouvido falar. Doutor Geraldo Brawling, esse filho da puta tá metido nesse negócio, hein? O filme fazia um contraponto entre a euforia do Brasil na Copa do Mundo e o que se passava nos bastidores e nos porões, digamos, da época do governo militar. E todo mundo também sabia da Operação Bandeirantes, aquela coisa toda. Então eu criei um personagem que tinha, vamos dizer, que tem um nome parecido. Doutor Geraldo Brawling, seu tempo já acabou. Começa a fugir. Pra mim você é um homem morto. Eu queria fazer um filme naquele momento que pudesse ser exibido. Eu li o roteiro, o Roberto Farias me apresentou logo nos primeiros meses em que eu era presidente do Embrafilme, se não nos primeiros dias. Achei que era um roteiro importante, interessante. Eu sabia que podia dali resultar algum problema. O filme foi exibido no dia 26 de março e no dia 27 ele foi interditado pela censura. Num determinado momento, quando eu fui, digamos, convidado a me demitir do Embrafilme, por uma pessoa do establishment político-militar na época que disse, não, mas é claro que o filme não é um filme de ficção, o filme se referia a Operação Bandeirantes. Eu falei, ah, bom. É óbvio que era isso, era evidente. O que diferenciou Boyleson dos outros empresários é que ele, de certo modo, era um homem fanatizado ou talvez sádico. Porque os outros empresários se limitaram a dar o dinheiro que pediram e não se sabe o nome deles. Aí começava-se a ouvir que a figura do Boyleson era uma figura controvertida, que ele tinha um papel que extrapolava o simples contato financeiro que os empresários, a ligação que existia entre os empresários ao banco, que ele tinha, na verdade, o prazer sádico de assistir às sessões de tortura e, eventualmente, participar delas. Essas informações foram se avolumando. Primeiro, de que ele recolhia dinheiro, era um dos caixas, um dos tesoureiros desse esquema de financiamento ao Ban. E, depois, com as informações de companheiros presos, de que ele participava pessoalmente das sessões de tortura no Ban. Ele perguntou o que eu tinha. Então, falei, ah, nós usamos aí um método, ela não tem assim, não está podendo andar, mas vai voltar. Mais tarde, eu vim saber, pela descrição física, que era o presidente da Ultragás, que a gente já sabia, sabia antes, que ele colaborava com o Ban. Era dele, do instinto dele. Ele era um cara assim, você está entendendo? Um cara que topava esse negócio, gostava disso. Eu me lembro da postura dele assim, bem distante, né? Uma pessoa, olhar frio, assim. E achei estranho, porque era totalmente diferente do pessoal que ia lá, quando era militar mesmo, né? Entrar um cara que não tem nada a ver com polícia nessa faixa e começar a frequentar, todo mundo fica alertado. Que tortura? Que horror deve ter havido agora planejar e botar, inclusive, um civil para torturar? Pô, peraí, pô, peraí. O fato bom é você não ter participado de tortura, eu acho isso uma bobagem das maiores. Ele visitava o DOI-Code. Às vezes fazia refeições no DOI-Code. Assumiu o comando do DOI no dia da sua criação, em 29 de setembro de 1970. 1970. Bollissen foi assassinado em 15 de abril de 1971. Nesse período, ele esteve uma única vez no DOI, em dezembro de 1970, quando foi me cumprimentar pelo Natal. E ele frequentava constantemente a Operação Bandeirante, a sede da Operação Bandeirante. E gostava muito do pessoal, trabalhava. A gente sentia nele até um guerreiro também, como éramos nós. A gente sentia nele também um guerreiro. Cumprimentava todo mundo, soldado, cabo, não tinha, ou ele não tinha problema de, porque eu sou o presidente do Grupo Ultra e tal. Então, era um cara excepcional. Fazer questão de presenciar a tortura, dizem até que criando ou trazendo para o Brasil instrumentos de tortura. As organizações terroristas criaram a farsa de que Bollissen foi justiçado por frequentar o DOI e assistir aos interrogatórios. Por inventar uma máquina de dar choques elétricos, chamada Pianola, que ele mesmo testava nos presos. O choque elétrico parece a mim e a maioria dos companheiros a pior das torturas. O choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de um minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. Existem diversos instrumentos para dar choques elétricos. Entre eles, a Pianola Bollissen, adquirida nos Estados Unidos e trazida para o Codidói de São Paulo pelo industrial Hennin Albert Bollissen, a Pianola tem um teclado como os instrumentos musicais, que ao serem premidos, fornecem uma descarga elétrica em escala crescente. Ninguém sabe bem o que era exatamente aquela Pianola, a não ser que ela era, evidentemente, uma bateria de choques elétricos acionados no teclado. Preso pelo DOPS de São Paulo, Olavo Hansen foi imediatamente levado para o Dói Codid, onde ele foi torturado. Na volta, os companheiros de sela de Olavo ouviram dele o relato das torturas sofridas. Obrigado a despir-se, sofreu espancamentos, pau de arara, afogamentos e choques elétricos, agora aplicados por um aparelho mais sofisticado e conhecido como Pianola Bollissen. Eu acho que foi uma forma de caras de Ele poderia ter todas as ilas, ou seja, as ilas. O que ele poderia ter, ele não poderia ter o nosso sistema. Mas ele poderia ter uma forma de terselbo, onde ele poderia ter. Ele poderia ter tudo o que ele poderia ter. Isso é o que ele poderia ter. O Sr. Boyleson, além de financiar, tinha prazer em assistir e participar das sessões de tortura nas cedidas ao bom. Ele foi visto lá por militantes presos e a informação chegou ao comando da guerrilha que condenou Boyleson à morte. É um estigma, esse homem é o mal. E talvez do outro lado achasse que ele era o bem. Porque ele ficou assim, uma espécie de mito. Uns achavam que ele fazia uma coisa espetacular, outros não achavam, e assim era a coisa. E os esquerdistas não topavam ele, de jeito nenhum. Tanto que armaram o acontecimento que deu origem à morte dele. Reservado. Declarações que presta Antônio André Camargo Guerra. Organização a que pertence? MRT. Que em janeiro próximo passado, quando o declarante esteve na Guanabara, recebeu uma relação de três nomes. Renin Arthur Boyleson, Pere Eagle e Sebastião Camargo. Os quais deveriam ser levantados pelo MRT. E que tal solicitação partiu de Carlos Lamarca. O Lamarca é que foi quem pediu o levantamento de três pessoas, três empresários. Ele achava, primeiro, aquela velha história do Cias, São da Cias, etc. Que era o Boyleson, que estaria na lista do Lamarca com um X, como se fosse prioridade. O comando da guerrilha teria recebido um bilhete com três nomes. O nome do Boyleson, o nome do Peri Eagle, que também era do Grupo Ultra, e o nome do Sebastião Camargo, que era o maior empreiteiro de obras públicas do Brasil, da Camargo Correia. Dizia-se na época, que essa era uma lista de empresários para fazer um levantamento da rotina dessas pessoas, para que eles fossem eventualmente sequestrados, não necessariamente assassinados. Nós sabíamos disso alguns meses antes do acontecimento. Nós já sabíamos que ele estava sendo manjado. Henning estava estabelecido com os seus problemas, porque ele sabia que eles estavam atrás dele. Então, ele instalou um batalha, um batalha, um batalha na frente do seu carro. Um batalha, um para o lado, um com a passageira, e um com a passageira, e um com a passageira, e um com a passageira. Eles dizem que eles têm uma lista de pessoas importantes para sequestrar e matar. Eu não quero nem pensar nisso. Eu me aconselo várias vezes a ter segurança. E assim mesmo, ele não queria segurança. Ele simplesmente não queria. Não, eu falo isso sozinho, porque eu resolvi a escolha sozinho. E daí é destemido. Eu acho que ele é muito ruim. Ele só estava chegando lá dentro, e eu pensei, mas eu acho que ele deveria saber, que ele deveria ir errado em algum momento. Ele estava na lista de pessoas, como um desculpa. Então, eu fico todos os motivos, e eu comecei a analisar a situação, e eu pensei, é uma forma de desculpação de desculpação, eu mesmo só tive conhecimento da lista depois da morte dele. Aí surgiram com a lista. Hoje em dia, esse negócio de segurança é uma coisa muito séria. Eu morro de medo de sequestrar um Geraldo. Dizem que tem uma lista. A reação do Boris foi, do meu entender, individual e espontânea. Foi a reação de um esportista que está enfrentando o seu adversário. O comunista para ele era o adversário. Então, eu vou enfrentar para matá-lo ou para morrer? Ele matou e morreu. Dentro da nossa organização, eu propus que fosse transformada essa ação de sequestro em ação de justiçamento, e nós, então, sumariamente, condenamos o Boylen sem a morte. O plano de assassiná-lo, na verdade, era para ter sido realizado na véspera, no dia 14 de abril. É uma data inesquecível. 14 de abril de 1971. Bom, ele morreu a 15 de abril, na manhã de 15 de abril. 14 de abril. Eram, eu saí de lá, às 20 e pouco da noite da palestra, para a casa dele. Essa que está no retrato talvez seja a sua última fotografia. Essa que está ao meu lado aí, deve ser a sua última fotografia. E na hora da despedida, eu fui até a porta. Quer dizer, veja o risco que nós corremos. Fomos até a porta. Um dia antes do acontecimento, nós alertamos novamente que estava para acontecer. E aí aconteceu. Foi encurralado numa esquina em seu próprio carro e assassinado à luz do dia. Música No dia 15 de abril de 1971, quando Boyle se entrou com seu carro na alameia da Casa Branca, dois carros com os terroristas emparelharam com o dele. Ele tenta subir a Peixoto Gomide para ir na direção da Paulista, mas a feira livre o impede de fazê-lo. E entra na varão de Capanema, à direita, para tentar subir a Casa Branca, à esquerda, na direção da Paulista. Quando ele chega na esquina da alameia da Casa Branca, ele para. Ainda dentro do carro, é disparado um tiro de fuzil nele para evitar que ele tentasse alguma saída com o carro. A ideia foi tirá-lo do carro. Após ter sido atingido por um tiro de fuzil, Boyle se ainda tentou fugir a pé. O Boyle se saiu do carro, tentou fugir para onde tinha uma... em direção a uma feira, mas havia companheiros já esperando por ele ali, ele voltou e na colinha o Yuri atirou. Os dois companheiros encarregados descem desse carro da ação e, durante a corrida dele, ele foi sendo acertado nas costas. Foi trucidado com rajadas de letradoras que o atingiram nas costas e no rosto. Alvejado cinco vezes nas costas e, depois, de morto e caído na sarjeta, levou 25 tiros na cabeça. Nesse instante, do outro carro que o seguia, desceu um indivíduo armado de metralhadora. Já caído, sem nenhuma possibilidade de reação, o industrial foi fuzilado friamente. Ele caiu com uma cara na sarjeta, né, ali entre o meio fio e a rua. O companheiro Alfa, que era o dirigente da ação, que era encarregado da certeza, quer dizer, quando você faz um tipo de ação como essa, você encarrega alguém que chega e dispara o chamado tiro de misericórdia, ou seja, aquilo que tem certeza que o cara está morto mesmo para não deixar uma ação pelo meio do caminho. Na verdade verdadeira, se eu estava ali, eu era o Alfa. Então eu lhe digo que eu sou Alfa. Eu era quem estava dirigindo a ação. O último tiro foi dado a curta distância. Boile sem morrera. Entramos nos carros e iniciamos o trajeto de fuga. Durante a fuga, trocávamos olhares de contentamento e satisfação. Quando eu dobro à direita na Rua Barão de Capanema, eu me deparo com esse Galaxy branco, com as portas abertas, com a porta do motorista aberta, o pisca-pisca ligado, e o carro está perfurado de balas. Aí eu olho em volta e vejo que não é só o carro que está perfurado de balas. Eu vejo balas nas paredes, eu vejo balas numa banca de jornal que tinha do outro lado da Alameda Casa Branca. Aí eu olho à direita, no meio fio, aquela água suja correndo pelo meio fio, um corpo caído. Eu consegui passar com o carro entre o Galaxy e o corpo que estava no chão. E ao entrar no prédio, já as sirenes e a gritaria toda dos carros que chegavam, aqueles veraneios, aqueles carros que eram, nessa época, bastante associados com a Oban, com a repressão. Vi os miolos da cabeça dele a meio fio. Não sabia o que era aquilo. De qualquer maneira, a minha experiência na área criminal me mostrou claramente que aquela execução foi feita com muito ódio. Confidential, from British Consulate General São Paulo to British Embassy Rio de Janeiro. The terrorist group, responsible for this murder, left leaflets, accusing him of working for the CIA, which seems highly unlikely. A rua estava infestada de folhetos que tinham sido jogados sobre o corpo e pela rua. Sobre o corpo de Bollissen, mutilado com 19 tiros, jogaram panfletos dirigidos ao povo brasileiro, onde faziam a seguinte ameaça. Como ele, existem muitos outros, e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim, não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária, olho por olho, dente por dente. Hennig Arthur Bollissen foi justiçado. Não pode mais fiscalizar pessoalmente as torturas e assassinatos na Obam. This audacious and wanton killing of Bollissen has shocked and alarmed São Paulo more than kidnappings or other previous acts of terrorism. Attitude toward terrorists will doubtless harden, and many fear further escalation violence on both sides. Quando ele foi morto, lá, de uma maneira cruel, nós não aprovamos a morte, de jeito nenhum. Não queríamos derramamento de sangue. Mas também não podíamos celebrar uma missa por alguém que era protestante, que tinha outra crença e não acreditava na santa missa. Então, eles me pediram para celebrar a missa, eu disse não. Não posso celebrar a missa por ele, posso celebrar a missa pela paz. Mas não por ele, nem nomearam o nome dele. Um espanto, mas ao mesmo tempo sem surpresa. Eu fui pego, de uma surpresa total, quando me ligaram para o meu serviço de manhã, dizendo que o meu pai tinha sofrido um atentado terrorista e que tinha sido morto nesse atentado terrorista. Até hoje eu me pergunto, mas por quê? Confidencial. Presidência da República, Serviço Nacional de Informações, Agência Regional de São Paulo. Foi sepultado na manhã do dia 16, o senhor Henning Albert Boylison, assassinado por terroristas em nome do MRT e da ALN. O crime, que contou com requintes e crueldade, impressionou profundamente a população. Colaborava intensamente com as autoridades militares no combate ao terrorismo, tendo ajudado materialmente, de modo substancial, a montagem da Operação Bandeirantes. Dava a essas organizações policiais seu apoio incondicional, o que lhe valia a amizade de grande círculo de militares e de autoridades policiais. Lembre-se que Boylison se expunha muito, frequentando inclusive a sede da UBAN, onde muitos presos devem tê-lo conhecido. Não há praticamente outras pessoas com o mesmo grau de envolvimento físico. Tua o envolvimento do meu pai com a Operação Bandeirantes? Não. Isso eu tenho certeza. Como também tenho certeza de CIA e outras bobares. Isso aí eu tenho certeza. Não. Primeiro que não tinha nem ideologia suficiente para isso. Havia diversas teorias. Quem que poderia lucrar com a morte dele? Havia pelo menos três. Eu apenas vou citar uma, que eles acharam que ele foi liquidado pelos comunistas. Os outros dois eu não quero nem falar. Eu acho que o Boylison foi um utópico. Foi um idealista e que, pela sua natureza humana, altamente extrovertida, aberta, foi uma vítima de si mesmo. Quando veio essa notícia da morte do Boylison, isso foi comemorado. Os meios políticos e empresariais condenaram veementemente o brutal assassinato. A Assembleia Legislativa suspendeu seus trabalhos em homenagem à memória de Boylison. Seu cortejo fúnebre emocionou a cidade de São Paulo. Senado Federal, 15 de abril de 71. Homenagem de pesar pelo falecimento do industrial Henning Albert Boylison. assassinado por terroristas na cidade de São Paulo. Ele não nasceu no Brasil. Mas posso afirmar, não havia ninguém mais brasileiro. Via o futuro. Amava a nossa terra. As pessoas ficaram felizes, sim, com a morte dele. Não dá pra negar. Dito hoje, parece chocante que você fique feliz com a morte de alguém. Mas só quem viveu aquela época, só quem sabe o sofrimento que era ter os companheiros assassinados, o tipo de sofrimento que o Boylison causava às pessoas, pode entender como e por que as pessoas se alegraram com a morte dele. Naquela época era assim, está do meu lado ou está contra mim? Estava contra. Ninguém de boa formação não vai ficar feliz que o outro foi assassinado. Mas, enfim, é um a menos do outro lado. Eu só falo no Boylison, no Boylison, porque ele foi assassinado. Escolheram ele pra dar um exemplo pros outros. Mas eu citaria uns dez outros aqui, mas não vou citar porque é... Eu não achei que se pudesse caracterizar essa eliminação do Boylison como um ato de terrorismo. Eu acho que foi mais uma atitude de dar um alerta ao empresariado de que eles não estavam, ainda que protegidos pelos órgãos de segurança, não estavam imunes a uma solução radical. Pra mim é um crime que até hoje está lá impune. Joaquim de Lencar Seixas foi preso pelo DOI no dia seguinte à morte de Boylison. Morreu quando tentava fugir num ponto de polícia. Dimas Antônio Cassimiro foi morto dois dias depois da morte de Boylison, em tiroteio com agentes do DOI que foram prendê-lo em seu aparelho. Antônio Sérgio de Matos morreu em tiroteio com agentes do DOI em 23 de setembro de 1971. Yuri Xavier Pereira morreu em combate com agentes do DOI em 14 de junho de 1972. Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz é professor de música no Rio de Janeiro. Eu até hoje sofri e sofrerei sempre as mortes que vivi, as mortes que eu morri, a morte que eu não morri e as mortes que eu cometi. Gregório Mendonça, segundo informes, faleceu no Rio Grande do Sul recentemente. E Laerte Donnelli Smeliga, até pouco tempo, era o subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades, na gestão do ministro Olívio Dutra. Gilberto Faria Lima e José Tande Carvalho devem estar vivos, pois não constam da lista de mortos e nem de desaparecidos. Houve uma figura que ficou tristemente famosa por sua ligação com a Albão. Um executivo dinamarquês naturalizado brasileiro se chamava Henning Boylsen. Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda, então não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse do governo, após a redemocratização, mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boylsen foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros, que tinham uma atitude semelhante, que achavam que, enfim, justificaram a repressão. Então é melhor não falar dele, porque ao falar dele, como se diz em latim, dete fabula narrato. Eu estou contando a sua história. Não a sua, mas a dos outros que estavam ali por trás. Eu acho que é isso. Vocês tiveram assim a imagem de um homem que, nascido na Dinamarca, foi para o Brasil, lá fixou-se, começou de baixo, e hoje, dentro do Brasil, é um grande industrial. Os terroristas mortos têm seus nomes colocados em logradores públicos. A família de Reni Albert Boylsen, até hoje, nada recebeu do governo. Pô, a rua, que não é muito rua, mas está o nome dele. Boa tarde. Você, por acaso, sabe quem foi Reni Boylsen? Reni Boylsen foi um administrador de empresas, presidente, se não me engano, do grupo Ultragás, que foi trocado por terroristas que estavam presos, na época dos militares no poder. E, se eu não me falho a memória, ele, inclusive, foi até assassinado. E, se eu não me falo a memória, ele, inclusive, foi até assassinado. E, se eu não me falo a memória, ele, inclusive, foi até assassinado. E, se eu não me falo a memória, ele, inclusive, foi até assassinado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto